E acabou de amanhecer o nosso safari, está começando mais um dia, a galera está muito animada. Hoje tem elefante, tem bug jump e tem muito medo, porque se tem bug jump, tem medo demais. Mas vamos lá. Camila's Brasília, tem coisa brasileira aqui também. Esse mercado aqui chama-se Wild Oats Market, nesse mercado vários fazendeiros, várias famílias trazem seus produtos e eles expõem aqui em várias e várias barraquinhas. São desde flores, produtos para usar, fala Mohamed, say hi. Tem várias coisas, tem comida que a gente está procurando, cadê a comida? Cadê a comida? Deixa eu ver se está aqui a comida. Está aqui a comida, gente? Não, está aqui atrás a comida não. Cadê a comida? Olha a escuminha. É o mexida, salsicha, é um pananá que é bem africano que eu esqueci o nome, que é tipo um negócio aí. É o bacon, é o pão, é a Diana. Está gostoso, Diana, minha filha? É maravilhoso. E aí, Mohamed, você gostou? Sim, é maravilhoso. Você nem nem comeu, cara. Como você não sabe? Nem comeu, está falando que gostou sem vergonha. Fora o Big Chef, fora o vídeo. É, cara, só para ouvir sem vergonha. Uma coisa legal é que é tudo orgânico, viu? Tudo que é feito aqui é orgânico. Né, só sem vergonhas. É, estou nem aí, meu amigo. É tudo orgânico. Então, tomate orgânico, ovo orgânico, ele é orgânico, ele é orgânico não. É, enfim, segue aí o vídeo. Olha como o mundo é pequeno. O nosso guia é vizinho de sua senhora que apareceu aqui. E essa senhora estava no nosso quarto. Ela vai fazer uma foto nossa. Espera aí, eu e Deus. Olha lá as amigas lá. As amigas vieram, amiga. Onde é que você está, amiga? Está boa saber que você veio para a África, não? Chegando aqui, tem que preencher o papelzinho, falando que você está de acordo. Então, já que eu estou de acordo, vamos lá, vamos ensinar aqui. Cheguei agora nos lugares mais aguardados da viagem. Uns lugares que você chega para mim e fala assim, Estevam, olha lá seu semelhante imenso, meu filho, imenso, olha o tamanho do negócio. Caiu aqui a câmera, aí voltou. Estou comendo tanto essa viagem que daqui a pouco eu vou estar assim, imenso, igual você. Cadê? Vamos lá dar uma lupa imenso. E aí, imenso, mas esse imenso aqui não é real não. Eu estou indo agora conhecer de pertinho um elefante imenso. Para você andar de elefante são mais ou menos uns 130 reais e você fica de 7 a 10 minutos em cima dele. Se você não quiser andar no elefante, você pode tocar neles, fazer um tour com eles e até alimentar os elefantes durante uma hora esse tour e você paga mais uns 120 reais. Como o patrocinador não liberou a gente montar no elefante, então eu vou dar a comidinha para o elefante. E o que mais que eu vou fazer? Tocar no elefante e vou o quê? E abraçar o elefante, né? O problema é se ele pisar em mim. Aí a gente ferrou e a vlog acaba assim. Aí eu penso que o que me dá mais medo, elefante ou bang jump? Eu não sei. Os dois é medo igual, gente. É uma imensidão. Imagina isso aqui em cima do céu. Olha lá, aqui rola o marinha para tomar um cafezinho, uma água. Olha, Dani tá na posição já, ó. Tá lá. Só no cafezinho, mohando a gente também. Olha, você tá se alongando. A pessoa vai fazer... Mas você vai correr do elefante? O que que você tá se alongando aí? Vai correr... Ele vai correr... Ele vai correr do elefante. That's why he's stretching himself. F***. Chegar perto dessas coisas imensas. Já deixa um like no vídeo, pelo amor de Deus. E se inscreve no canal, porque se eu morrer, pelo menos, você vai estar inscrito. Você vai poder ver os outros vídeos que aconteceram antes desse. Orem por mim. E aí, Dani, minha filha. Tá com medo, não? Ele pega na sua mão. Ele pega. Ele é educado, entendeu? Olha lá, os imensos aqui. Tudo imenso, 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 imenso. Ela vai mostrar o que o elefante faz. Fica ligado. Tchagulani. 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 Fez eu lembrar de manhã lá, quando eu acordar na rinite. É difícil de pôr isso. Tchagulani. 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 Agora é minha vez. Vou chegar pertinho aqui, estender a mão e vou indo. Vou assim. Vou dizer... Can I film with the elephant now? What's coming from touch now? Yeah, I'm gonna do it now. Whoa! Hey! Ho! Nero da p***! Vamos lá, vamos lá.